O relógio já marca 6 da manhã desta sexta-feira, 26 de novembro. Ótimo dia pra você que tá aqui com a gente até as 8 e meia da manhã, você sabe, né? As principais informações do nosso estado aqui no Bom Dia Minas. E um dos destaques de hoje é o registro de mais um acidente grave no anel rodoviário da capital. Há uma semana a gente noticiava que a morte de quatro pessoas na batida entre uma van e um caminhão na altura do bairro Engenho Nogueira. Hoje a informação é que seis pessoas ficaram feridas numa batida provocada por um caminhão carregado de minério sem freio que atingiu uma carreta e depois um galpão na descida do anel rodoviário no bairro Betânia. Dez carros se envolveram na acidentação. Mas à noite um ônibus com torcedores do Atlético foi alvo de emboscada e pelo menos 11 pessoas ficaram feridas. De acordo com a polícia militar, pessoas da torcida organizada do Cruzeiro jogaram um coquetel molotov no ônibus que tinha outras pessoas, além de torcedores. Os feridos sofreram queimaduras e precisaram de atendimento médico. Até o momento, seis suspeitos foram presos pelo crime. Todos com antecedentes criminais. Nesta segunda-feira tem também as vagas de emprego no balcão do Bom Dia. Então vem com a gente. Para falar sobre esse assunto, ele está em frente à delegacia. Bom dia para você, Júlio. Oi, Liliana. Bom dia. Ótimo. Júlio, violência cada dia mais perto das pessoas e por motivos banais. Obrigada, viu? Até já. E um ônibus com torcedores do Atlético foi alvo de um ataque ontem à noite. Vamos chamar Sérgio Marques aqui para conversar com a gente? Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Tchau, tchau.